Graças e paz, tudo bom com vocês? Nós estamos estudando a mensagem de Deus por meio de Tiago. É a primeira lição desse trimestre. Nós estamos começando o último trimestre do humano, né? E vamos estudar as epístolas de Tiago, as epístolas de Tiago. E a gente falou aí que são três discípulos de Jesus, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu e Tiago, o irmão de Jesus, né? Então, nós já falamos um pouquinho sobre eles e hoje o tema dessa terça-feira, 1º de outubro, chegamos aí no mês de outubro, que seja um mês de bênção, desejo a todos um mês de muita saúde e paz. Mas, aproveitando, olhem pela minha saúde, meu coração anda farrapando e eu conto com as orações dos irmãos e das irmãs para que eu fique bem, ok? Se essa for a vontade de Deus, não é isso? Vamos lá, quem escreveu a epístola? Como a inspiração descreve Tiago, filho de Alfeu, um dos doze, mas não o irmão de João, ambos filhos de Zebedeu. Marcos 15, verso 40, diz assim, E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre os quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então, cita ele como o menor, né? Como o menor. E pergunta B, por que é provável que o autor, por que é provável que o autor da epístola de Tiago, referido como apóstolo, já que conhecia o Senhor pessoalmente, seja o meio irmão de Cristo? E como a descrição que faz de si mesmo, revela que seu caráter foi transformado pela influência do Senhor? Veja só, Tiago 1, na primeira parte, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele declara que ele é servo de Deus e de Jesus Cristo. Demonstra que ele teve uma transformação na vida dele, aqui nesse comentário, né? E muitos dos estudiosos acreditam que seja Tiago, o escritor da epístola, o irmão, o meio irmão de Jesus Cristo, né? No caso, cresce que foi ele quem escreveu a epístola que leva o seu nome, certo? E a pergunta C diz assim, como Paulo demonstrou respeito por Tiago, o irmão de Jesus? Gálatas 1, 17, 18 e Atos 21, 18 responde. Gálatas 1, 17, 18 tem o seguinte comentário. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois passei três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele quinze dias e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. E Atos 21, 18 diz assim, e no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciões vieram ali. Então a gente vê uma maneira respeitável que Paulo fala sobre Tiago e também vê que ele vai à casa de Tiago e os anciões vão ali também à casa de Tiago. Então isso demonstra o respeito que ele tinha por Tiago, o irmão de Jesus. Era um respeito que fazia com que ele frequentasse a casa de Tiago, que recebesse os anciões também na casa, os irmãos ali na casa de Tiago. Então era uma convivência respeitosa, ok? Que Deus abençoe vocês, como já disse, olhem por mim. Compartilhem esse vídeo e também deixe o seu like, tá certo? Quando você faz isso, o YouTube entende que esses estudos, esses vídeos são bons e recomendo para outras pessoas que não são da nossa fé. E que precisam também alcançar, seriam alcançados por essas mensagens, ok? Fiquem com Deus e tenham um bom dia, na graça e na paz do Senhor.